A Bíblia diz que agora o Eliseu sobe em cima da cama onde está o morto. E eu vou colocar aqui uma vírgula para dizer algo. O cadáver na cama não é um castigo de Deus. O cadáver na cama não é porque Deus enche a tua igreja de problema, enche você de responsabilidade, enche você de a fazer, não é isso. É que quem colocou o morto na tua cama, só colocou na tua cama, porque acredita no seu ministério. Quando a mulher colocou o menino deitado na cama de Eliseu, ela disse, se ele não levantar aqui, ele não levanta mais. Esta é a cama de um homem de Deus. Deus lhe confiou um ministério que gera vida. Todos os problemas que vêm a você não é um castigo de Deus. É porque Deus sabe que na tua mão resolve. É porque Deus sabe que no teu ministério dá jeito. Esse problemão que chega na tua igreja, na tua vida, essas responsabilidades absurdas que vêm na tua mão, é porque Deus sabe que a tua cama é cama de homem de Deus. Ela é minácia de que me couve a... Você pode glorificar a Deus esta noite, porque o cadáver na cama não é um castigo de Deus. O cadáver na cama é porque aquela cama é a cama onde o problema se resolve. Eliseu agora sobe em cima da cama, em cima do morto. E a Bíblia diz que Eliseu coloca, escute isso por favor. Eliseu coloca, pastor José Carlos, a mão dele na mão do morto. Pastor, não entendi. Deus vai pegar a tua mão para colocar em situações que não tinha mais solução. Deus vai colocar a tua mão em cima de problemas que outros não resolveram. Deus vai colocar a tua mão onde o Geazi pôs a mão e não deu jeito. Deus vai colocar a tua mão onde tinha morte e vai colocar a vida. Deus vai colocar a tua mão em uma situação embaraçosa e ela vai desembaraçar. Deus vai usar as tuas mãos. As tuas mãos vão resolver problemas que os outros não resolveram. Deus está dizendo assim, eu coloquei esse problema na tua mão, não foi para te castigar. É porque o teu ministério é ministério de credibilidade. A tua mão vai resolver este problema e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus vai colocar a tua mão e o teu ministério de credibilidade.